Bem-vindos mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos visitar algo diferente. Ah, e você já deve estar se perguntando, o que vem por aí? Calma, já te explico. Costumamos mostrar plantas fabris bastante modernas, não é mesmo? E com bastante tecnologia. Desta vez vamos conhecer uma fábrica que exige bastante funcionários e equipamentos mais simples. A fábrica fica no Paquistão e é uma das líderes no seu segmento. Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos. Vamos falar sobre a fabricação do palito de fósforo. O palito de fósforo é um dos artigos mais usados em todo o mundo. Ah, e uma curiosidade, sabia que o componente fósforo não fica na cabecinha do palitinho? Ele fica na parte áspera da sua caixinha. Isso mesmo. Vamos começar com a matéria-prima principal, que é o tronco de madeira. Os troncos são cerrados com cerca de 50 centímetros de comprimento. E a primeira camada é cortada manualmente. Seu miolo é posicionado no torno, onde é descascada em finas camadas. As camadas têm cerca de 1 milímetro e é exatamente a espessura do palitinho. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal, assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. As chapas são acumuladas e colocadas na funcionadeira. As facas cortam as chapas com o comprimento e a largura padrão. As esteiras levam os palitinhos até o container. Do container, elas passam por uma esteira vibratória, que retira os palitos com tamanhos de camadas, fora do padrão. primeiro os palitinhos são mergulhados em uma solução de cola. E aí E aí E aí E aí E aí Depois, são mergulhados num tanque à base de enxofre e oxidante. É justamente no contato entre o enxofre e o fósforo que o palito acende o fogo. Os palitos passam cerca de uma hora destas bodejas para que os componentes sequem completamente. Essa fábrica faz cerca de 2 milhões de palitos de fósforos por hora. Não é incrível? Ah, e agora vamos iniciar o processo de colocação nas caixinhas. Partindo para esse processo, a máquina acumula os palitos de fósforo em pequenos compartimentos de metal. O operador retira todo o excesso. É claro que não iríamos deixar de mostrar como as caixinhas de fósforo são feitas. A chapa de papel é carregada na impressora. A impressão é feita com clichês. Agora vamos partir para a impressão do fósforo na caixinha. A impressão do fósforo é feita com xerigrafia. Note o fósforo vermelho no papel. Depois de tudo isso, é preciso cortar e dobrar a chapa no formato da caixinha de fósforo. O operador retira as rebarbas de papel. Esta máquina monta o fundo. Passa a cola da tampa e também faz o seu fechamento. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. As caixinhas prontas são levadas até outro ponto da empresa para receberem os palitos de fósforo. O equipamento abre as caixinhas mecanicamente. E da bandeja os palitos são colocados nas caixinhas. Os operadores carregam as caixinhas. Com os palitos com os palitos de fósforo nas esteiras. Que são embalados com filme plástico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E empacotados com papel. Finalmente são encaixotados e armazenados. Gostou desse conteúdo? Então aproveita para indicar para seus amigos. Queremos ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter chegado até aqui. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Vão ficando por aqui até o próximo vídeo em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.